Você já me fez chorar, já não me ama mais E eu tentava esconder, e hoje nem sirvo mais pro seu prazer Dá pra ver no seu jeito, você já tentou falar E eu não quis escutar, mas só quem sofre aprende a lição Que nem sempre pode amar pelos dois Nem sempre pode amar pelos dois Eu tenho que aceitar, pra que me enganar Eu mal consigo fingir A dor por te amar e ver você partir Já é demais pro meu peito Mas antes de se mudar Prometa em mim pensar Quiser voltar, se lembre da lição Que um nem sempre pode amar pelos dois Nem sempre pode amar pelos dois Quiser voltar, se lembre da lição Quiser voltar, se lembre da lição Você já me fez chorar, já não me ama mais E eu tentava esconder E hoje nem sirvo mais pro seu prazer Dá pra ver no seu jeito Você já tentou falar Você já tentou falar E eu não quis escutar Mas só quem sofre aprende a lição E eu nem sempre pode amar pelos dois E eu nem sempre pode amar pelos dois Nem sempre pode amar pelos dois